Uma tragédia uniu Lionel Messi e a esposa. O jogador conheceu Antonella Rocuzzo ainda criança. Mas os dois demoraram anos para ficarem juntos. Hoje, a esposa é o maior porto seguro do craque argentino. Aos nove anos, um dos melhores amigos de Messi o convidou para passar férias com sua família. E chegando ao destino, ele viu a amada pela primeira vez. Antonella era prima do amigo. O craque argentino se encantou na mesma hora. Depois que as férias acabaram, os dois passaram a trocar correspondências e o sentimento de amizade foi dando lugar a uma verdadeira paixão juvenil. Aos 12 anos, Messi saiu da Argentina e foi morar na Europa. Mas nem a distância aplacou o amor do jogador, que continuou mandando cartas apaixonadas à amada. Antonella, no entanto, relutava em iniciar um namoro devido à distância. E Messi chegou a pensar que ela jamais cederia às investidas dele. Devido à carreira do jogador, os dois ficaram um ano sem se ver. Mas uma tragédia, alguns anos mais tarde, fez com que eles se reencontrassem. A melhor amiga de Antonella morreu em um acidente de carro e ela ficou muito abalada emocionalmente. Sabendo disso, o craque não teve dúvidas. Voltou para a Argentina imediatamente para apoiá-la. Tomar essa decisão foi difícil e, ao mesmo tempo, foi rápido. Antonella ficou muito comovida com a atitude do amado e logo depois finalmente aceitou o pedido de namoro. Quando Messi se tornou um jogador famoso, fez questão de informar a todos que seu coração estava ocupado. Sim, eu tenho uma namorada. Ela está na Argentina. A verdade é que estou muito bem e tranquilo. Os dois mantiveram a relação intercontinental por dois anos, até que em 2009 Antonella largou tudo na Argentina para viver com seu amor na Espanha. Desde então eles nunca mais se desgrudaram. O casal, no entanto, só oficializou a união em 2017, quando já tinha dois filhos, Tiago, nascido em 2012, e Mateu, que chegou três anos mais tarde. O caçula, Ciro, completou a família um ano após o casamento. Antonella e os filhos sempre foram o porto seguro do jogador, que sempre fez questão da presença da família em todas as suas conquistas. Estou para mim. E foi exatamente por causa da família que o jogador se transferiu para os Estados Unidos em 2023. Passamos dois anos difíceis em Paris. Perdi muito da vida dos meus filhos na escola. Foi por isso que tomei essa decisão, para me reencontrar com a minha família, com os meus filhos e para desfrutar do dia a dia. O objetivo foi um pouco voltar ao que éramos quando estávamos em Barcelona, onde eu os levava e buscava na escola e partilhava de outras atividades com eles. Homem de família que fala, né? O que achou da história de amor de Messi e Antonella? Zapiando. Zapiando.